Eu realmente não quero que o DG saia. Ah, pra mim pode ser o cara dos dois agora. Eu não quero que o DG saia é alguém que eu tenha um carinho, gosto dele. Cuidado, hein? Não, tu não fica com essas de Rodrigo não, tá? Porque a última vez que ele falou cuidado pra mim, ele se lascou. Tô brincando. Cuida tu também com o teu veneno do escorpião aí. Tipo assim, ele não é uma prioridade minha, assim como eu não sou uma prioridade dele. Mas a gente tem uma ótima relação. Gostaria que ele ficasse. Eu também tinha uma ótima relação.